O distintivo do Comando Militar do Nordeste atualmente possui alguns elementos representativos da sua zona de atuação. As oito estrelas, por exemplo, representam os oito estados que o integram na região nordeste. Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Elas estão justapostas na mesma proporção em que se encontram na bandeira do Brasil, símbolo máximo da nossa pátria. A jangada é considerada a mais antiga, tradicional e típica embarcação dos pescadores nordestinos que atuaram voluntariamente na Segunda Guerra Mundial no esforço de monitorar os avanços do inimigo no mar litorâneo. A esse símbolo foram acrescentados outros elementos e propostas algumas modificações para que pudessem representar ainda mais o braço forte e a mão amiga do Comando Militar do Nordeste. Olhando da esquerda para a direita, evocamos por meio de paisagens características o sertão primeiro e os mares depois, sendo representados numa sequência lógica do interior para o litoral. A paisagem da esquerda, portanto, remete o alaranjado do sol característico do sertão. Os desenhos do Mandacaru, Palma e Macambira representam os cactos da vegetação típica do semiárido, com solo seco e cheio de rachaduras, comumente encontrados no bioma Caatinga, presente em todos os estados da região nordeste e exclusivamente no Brasil. Ao centro, surge o sabre, símbolo do comando terrestre, com o destaque para o nome Guararapes, evocando duas batalhas de mesmo nome, uma em 1648 e a outra em 1649, que uniram várias etnias em torno do ideal pátrio e culminaram com a expulsão dos invasores estrangeiros, fato histórico que se tornou o berço da nacionalidade brasileira e a origem do exército. À direita, o litoral continua representado pelos barcos à vela, ao mesmo tempo em que se transformam para fazer uma referência ao mapa do Brasil. Todos os estados que integram o comando militar do Nordeste são banhados pelo Oceano Atlântico. É a maior faixa litorânea entre todos os comandos militares de área. É no berço da nacionalidade brasileira e do Exército Brasileiro onde se situa o Comando Militar do Nordeste, que, ciente de suas responsabilidades, de acordo com as diretrizes emanadas pelo comandante do Exército, está sempre vigilante e preparado para prover a proteção do Estado brasileiro. Comando Militar do Nordeste Pátria Brasil